Falar de um homicídio que acabou sendo desvendado pela polícia, o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde 2022 foi encontrado dentro de uma fossa. Uma ousada teria sido encontrada. Através dessa ousada, a polícia conseguiu chegar a desvendar esse crime. Vamos entender melhor? Fernanda Batistela. Foi necessário o uso de uma retroescavadeira. O vídeo mostra o trabalho da polícia civil em Iporã para encontrar a ousada de uma mulher desaparecida desde 2022. Após as investigações, a polícia concluiu o caso e descobriu o feminicídio. O MR foi acionado e a polícia científica. E após o laudo antropológico de confronto genético do material orgânico unido da filha dessa suposta vítima, esse laudo deu positivo. A vítima tinha 50 anos. Os ossos foram encontrados no terreno onde ficava a casa em que ela morava. A polícia civil conseguiu identificar o autor do crime. É um homem que mantinha um relacionamento com a mulher e que após um desentendimento, tirou a vida da companheira. Após algum desentendimento, a motivação ainda será esclarecida e investigada por parte da polícia civil. O homicídio cometeu um homicídio triplamente qualificado, ocultou o cadáver na fossa da residência e incendiou a sua própria residência para ocultar ali o material de delito, os vestidos que ali estavam presentes. O homem já está preso por furto na penitenciária de Guaíra. Agora também poderá responder pelo feminicídio. A polícia civil irá representar junto ao poder do judiciário pela prisão preventiva desse investigado, irá indiciá-lo por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e causar incêndio na sua residência. A polícia civil segue vigilante para servir e proteger a nossa sociedade. Desvendado pela polícia civil diante dessa ossada que acabou sendo encontrada e o resultado é que descobriram ser de uma mulher que estava desaparecida desde 2022. Desvendado pela polícia civil.